A que vontade de ficar todo dia Assim que essa menina sou eu Eu vejo cair minha alegria Desde que essa menina nasceu Vontade de ganhar teu cheiro Vontade de te ter aqui Vontade de viver seus beijos Vontade de fazer você feliz A que vontade de ficar todo dia Assim que essa menina sou eu Eu vejo cair minha alegria Desde que essa menina nasceu Vontade de ganhar teu cheiro Vontade de te ter aqui Vontade de viver seus beijos Vontade de fazer você feliz Vontade de ganhar teu cheiro Vontade de te ter aqui Vontade de viver seus beijos Vontade de fazer você feliz 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 A CIDADE NO BRASIL